Organização Social de Educação em Goiás Incertezas e Contradições Fábio Araújo de Souza Maria Marta Lopes Flores Resumo Este artigo analisa o processo de implantação da gestão compartilhada entre uma organização social de educação e a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte na Rede Estadual de Ensino de Goiás A partir de 2015, o Governo Estadual de Goiás iniciou o processo de implantação da gestão compartilhada na rede pública de ensino Foram lançados seis editais de chamamento público para a implantação da gestão compartilhada A tensão provocada por pesquisadores, movimentos sociais, sindicato e o poder judiciário têm evitado a implantação dessa parceria na rede pública de ensino Organização Social de Educação, Rede Estadual de Ensino de Goiás, gestão compartilhada Introdução As décadas de 80 e 90 foram decisivas no que se refere às políticas educacionais no Brasil No final da ditadura civil militar de 85, a redemocratização possibilitou a participação da sociedade civil no processo de construção do texto constitucional As discussões acerca da educação, sobretudo dos recursos públicos, foram alvo de disputa entre representantes do Fórum Nacional de Defesa da Escola Pública Público Estatal Representantes do setor privado e representantes do setor público não estatal Ditas comunitárias ou classificadas legalmente como sem fins lucrativos Nessa correlação de forças e interesses, os grupos das escolas privadas com fins lucrativos e sem fins lucrativos saíram vitoriosos No que concerne ao repasse de recursos públicos, conforme o artigo 213 e seus incisos 1 e 2 Embora o texto constitucional, no que tange à educação, permita repasses de recursos públicos para instituições privadas com e sem fins lucrativos Muitos especialistas consideram que há avanços no texto, sobretudo com relação à determinação de percentuais mínimos de impostos e transferências para a manutenção e desenvolvimento do ensino Que tinham sido supridos da Constituição Federal em 67, tendo reaparecido somente por emenda constitucional proposta pelo senador João Calmon em 83 Contudo, com o advento do consenso de Washington em 89, houve um ajustamento das políticas para a educação brasileira, as novas diretrizes neoliberais O que ensejou o fortalecimento dos princípios generalistas de eficiência e a busca por resultados na gestão das instituições públicas As propostas do Congresso de Washington abrangiam dez ações baseadas na disciplina fiscal, na priorização dos gastos públicos, no regime cambial, na liberalização comercial, no investimento direto e estrangeiro Na reforma tributária, na liberalização financeira, na privatização, na desregulação e na propriedade intelectual Genário de 2014 Nesse bojo de mudanças, que há o fortalecimento do terceiro setor enquanto gestor de serviços públicos Uma vez que ele não visa o lucro, pelo menos legalmente, também não é ineficiente, como muitos neoliberais acreditam, que é o setor público Na década de 90, no governo do presidente Fernando Collor, o Brasil intensificou o processo de privatização da economia com o Programa Nacional de Desestatização PND Instituído pela Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990 Porém, é misto ressaltar que esse processo tem suas origens no estado de João Figueiredo Quando, em 1981, é criada a Comissão Especial de Desestatização Responsável pela privatização de 20 empresas públicas Esse projeto tem continuidade durante o governo de José Sarney, quando mais de 18 empresas foram privatizadas Das quais 12 eram controladas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, BNDES Durante os governos do presidente Fernando Henrique Cardoso A reforma gerencial do Estado brasileiro encontrou terreno fértil com a implantação do Plano Real e com a estabilização da economia Pois essas medidas levavam à implementação de mudanças no campo político-administrativo e gerencial Um estado mais eficiente e menos burocrático era vislumbrado pelas reformas do Ministério da Administração Federal e a reforma do Estado, Mare E tinha como ministro o advogado economista Luiz Carlos Besser Pereira Que nomeou para ser secretária nacional desse ministério Cláudia Agostin Que tem ocupado importantes cargos na área da educação desde então Importante destacar que a mesma foi dirigente do Mare justo no período de aprovação da implementação do Plano Diretor da Reforma do Estado Assumindo como titular da pasta como substituta de Bresser Pereira A necessidade da reforma gerencial se fazia presente nos discursos governamentais Pois o Estado apresentava problemas de governança considerando que a gestão era rígida e ineficiente E com isso impedia a implantação de políticas públicas mais flexíveis Em 1995, Fernando Henrique Cardoso criou o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado PDRAI Cujo objetivo principal era possibilitar atividades não exclusivas do Estado Como gestão de museus, teatros, hospitais e de institutos científicos Assim, o então ministro Bresser Pereira dá início ao processo da reforma administrativa e gerencial da administração pública no país O governo buscou atrair entidades da sociedade civil organizada com o fim de formular parcerias na execução de programas sociais Numa conceituação de terceirização singular, porém não assumida de fato No lugar de terceirização, adotou-se o neologismo publicização Dessa forma, entidades da sociedade civil agiriam como parceiras do Estado Desde o planejamento até a execução de serviços Entre as soluções apontadas pelo PDRAE Estava a atração de entidades da sociedade civil organizada com o fim de formular parcerias Na execução de programas sociais mediante a publicização Ou seja, a descentralização para o setor público não estatal Da execução de serviços que não envolvem necessariamente o exercício do poder do Estado Mas que devem ser subsidiados pelo Estado Como é o caso dos serviços de educação, saúde, cultura e pesquisa científica Segundo o ministro Bresser Pereira O projeto Organizações Sociais no âmbito do Programa Nacional de Publicização, PNP Tem como objetivo permitir a publicização de atividades no setor de prestação de serviços não exclusivos Baseado no pressuposto de que esses serviços ganharão em qualidade Serão otimizados mediante menor utilização de recursos Com ênfase nos resultados De forma mais flexível Orientados para o cliente cidadão mediante controle social A Lei Federal nº 9.637, de 15 de maio de 1998 Foi criada pelo ministro Bresser Pereira Com os objetivos de dispor sobre a qualificação de entidades como organizações sociais Criar o Programa Nacional de Publicização, PNP Extinguindo o Laboratório Nacional de Luz Sincrotron E a Fundação Roquete Pinto E absorver suas atividades por organizações sociais Segundo a referida lei As OSs são qualificadas como pessoas jurídicas De direito privado sem fins lucrativos Com atividades dirigidas ao ensino, à pesquisa científica E ao desenvolvimento tecnológico A proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde O Conselho de Administração é o órgão de deliberação institucional E de controle disponibilizados tanto ao poder público Quanto à sociedade civil Por meio das cotas de oposição a ele destinada De composição a ele destinada Está previsto na lei das OSs Que as mesmas devem elaborar um contrato de gestão Com o poder público Com o objetivo de formalizar a parceria entre as partes Para fomento e execução de atividades relacionadas à área pretendida Esse documento deve discriminar as atribuições, responsabilidades e obrigações Do poder público e da OSs Segundo o Meira, em 2012 Neste contrato incluem-se o tipo de atuações da entidade e metas estabelecidas E os respectivos prazos Além dos objetivos E dos critérios predeterminados para avaliação Baseados em conceitos quantitativos e qualitativos No que se refere aos recursos orçamentários e bens públicos A lei define que serão assegurados de acordo com o cronograma de desembolso previsto no contrato de gestão Segundo a lei, a fiscalização da execução do contrato de gestão Será realizada pelos órgãos ou pela entidade supervisora da área de atuação correspondente à atividade fomentada Cabe destacar que o Partido dos Trabalhadores e o Partido Democrático Trabalhista, PDT Ajuizaram uma ação direta de inconstitucionalidade, ADIN Do Supremo Tribunal Federal, STF, a Lei nº 9.637, de 1998 E ainda um período de declaração de inconstitucionalidade da redação do artigo 24 Conferida pela lei, prevendo a dispensa de licitação para a celebração de contratos De prestação de serviços com as organizações sociais qualificadas No âmbito das respectivas esferas de governo para atividades complementadas no contrato de gestão O PT e o PDT alegaram que a lei das OSs referia os seguintes preceitos constitucionais A criação das OSs configuraria apenas uma tentativa de escapar do regime jurídico de direito público Violação à impessoalidade e interferência indevida do Estado em associações Descumprimento do dever de licitação Pois a lei prevê que a permissão de uso de bem público poderá ser otorgada às OSs pelo poder público Com dispensa de licitação, ofensa aos princípios da legalidade e do concurso público da gestão de pessoal Descumprimento de direitos previdenciários dos servidores em submissos a controles externos Ou seja, do Tribunal de Contas da União TCU E a restrição da atuação do Ministério Público Ao condicionar a determinados requisitos a atuação fiscalizadora do MP sobre as OSs Gravidade dos fatos e interesse público O voto do ministro relator Ayres Brito foi pela inexistência de ofensa à Constituição Federal De modo que a ADN foi julgada parcialmente procedente O relator apenas determinou que os procedimentos de qualificação, a celebração do contrato de gestão Os contratos a serem celebrados pela OS Os terceiros com recursos públicos para a seleção de pessoal pelas OSs Fossem conduzidos de forma pública, objetiva e impessoal Por fim, o relator determinou afastar qualquer interpretação que restringe ao controle Pelo Ministério Público e pelo TCU da aplicação de verbas públicas pelas OSs Mesmo depois da renúncia do ex-presidente Fernando Collor A política neoliberal continuou em o curso com os ex-presidentes Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso Bem como nos governos de Luiz Inácio da Silva e Dilma Rousseff No atual governo de Michel Temer, o recrudescimento das políticas neoliberais Tem se materializado pela implementação do plano de governo Uma Ponte para o Futuro As políticas neoliberais no final da década de 90 ganharam força com o discurso político-ideológico Da terceira via, que se baseia na flexibilização de alguns dogmas do neoliberalismo E que traz o paradoxo de ter sido abraçado pelos partidos de esquerda que chegaram ao poder Como, por exemplo, Tony Blair na Inglaterra e Lula no Brasil No governo de Fernando Henrique Cardoso, as políticas baseadas na terceira via se materializaram Sobretudo no que se refere ao papel do Estado com a reforma implementada pelo ministro Brasser Pereira Para Anthony Giddens, a terceira via sugere um caminho político-ideológico Intermediário ao liberalismo e ao totalitarismo Uma social-democracia que se volta para o capital Contudo, não abandona as questões sociais como fizeram os governos liberais Nesse sentido, a parceria do Estado com a sociedade civil Através das organizações não-governamentais ONGs Bem como as organizações sociais exercem um papel fundamental No que se refere à promoção e harmonização social Para a implementação da terceira via Além de consolidar os interesses da sociedade com os do capitalismo Grupo Martins, 2008 No que se refere à ampliação do setor privado sem fins lucrativos da educação Afirmam Adrião e Pinheiro, em 2012 O terceiro setor, no contexto da desobrigação do Estado Com relação ao provimento dos direitos sociais à população Se organizou de maneira formal em instituições, fundações, instituições Filantrópicas, comunidades religiosas ou de maneira informal As autoras ressaltam ainda que, embora as organizações não tenham fins lucrativos Isso não impede que as mesmas não possam oferir renda No caso das organizações sociais, está claro que estas parcerias são utilizadas pelos governantes Para desviar recursos públicos através de diversos mecanismos legais e ilegais Como se observará mais adiante nessa pesquisa As organizações sociais na rede estadual de educação básica de Goiás A política de desestatização ensejada pelo governo federal Chegou ao Estado de Goiás por meio de medidas voltadas para a privatização das empresas públicas No final da década de 90, com a assunção de Marconi Ferreira Perillo Jr. do Partido Social Democracia Brasileira PSDB são implementadas medidas de reestruturação do governo estadual Tais como ajuste fiscal, suposto a valorização do servidor público e atendimento ao cidadão Em 4 de dezembro de 2001, o Banco do Estado de Goiás, BEG, foi vendido em um leilão Pela quantia de R$ 665 milhões para o Banco Itaú Na educação goiana, segundo Pinheiro Guimarães em 2018 O Pacto pela Educação do Estado de Goiás materializou as diretrizes da reforma do Estado Propostas pelos governos de FHC No que se refere à implantação das OAS ou Serviço Público de 2014 No Serviço Público, em 2014, o governador Marconi Perillo criou a Lei nº 18.658, de 2 de outubro Que alterou a Lei Estadual nº 15.503, de 28 de dezembro de 2005 Que dispõe sobre a qualificação de entidades como OS estaduais Estaduais e disciplina ao procedimento de chamamento à seleção públicos A referida alteração inclui, entre outras áreas, a educação como campo para a atuação das OS O que detonou a preocupação do governo em abrir, do ponto de vista legal, a possibilidade de implantar a gestão compartilhada por via das OS Na educação pública estadual Cabe ressaltar que, a partir da vigência da Lei Supremacionista O governo estadual iniciou o procedimento da gestão compartilhada na área da saúde Em 14 de outubro de 2015, o governador criou o Decreto 8.469 Dispondo sobre medidas a serem adotadas por uma comissão especial para selecionar OS estaduais Para celebração de contratos de gestão Com um projeto piloto em 200 escolas das 1.151 da rede estadual durante o ano de 2016 Ou seja, 30% das unidades escolares que integram as subsecretarias de Goiânia Aparecida de Goiânia, Anápolis, Trindade e as do entorno do Distrito Federal Desde então, profissionais da educação, sindicato, alunos, secundaristas, universidades, Ministério Público Estadual Entre outros, vêm se posicionando contra a adoção da gestão compartilhada E ou contra os procedimentos adotados para a seleção das OS Houve intensas manifestações e ocupação de escolas estaduais Por alunos secundaristas contra o projeto de implantação da gestão compartilhada com OS Meses depois de anunciar a gestão compartilhada por meio das OS Na subsecretaria citadas, o governador alterou o supracitado projeto E decidiu implantar a gestão compartilhada somente em 30% das unidades escolares da macro-região 4 de Anápolis, Abadiânia, Aleixânia, Anápolis, Nerópolis e Pirinópolis Ou seja, em 23 escolas com um total de 16.016 alunos Ainda em 2015, o governador deu continuidade ao processo de implementação da gestão compartilhada Por meio do Decreto 8.441, de 28 de agosto de 2015 E instituiu o grupo de trabalho com a finalidade de proceder as medidas necessárias Para a celebração de contratos de gestão por OS na área da educação Em 2016, o governo lançou o edital de chamamento público Destinado 1.2016, destinado à seleção de OS qualificada em educação Tendo como objetivos o agerenciamento, a operacionalização e a execução das atividades administrativas De apoio para a implantação e implementação de políticas pedagógicas definidas Pela SEDUCE nas unidades educacionais da rede pública estadual de ensino Macrorregião 4, Anápolis Depois de intensas manifestações, o Ministério Público do Estado de Goiás, MPGO Propôs a ação na justiça pedindo a suspensão do edital de chamamento Ainda no âmbito da SEDUCE, foi lançado o edital de chamamento número 2.2016 Que dispunha de seleção de OS de cultura OSC Com vistas à transferência da produção, do gerenciamento, da operacionalização E da execução das atividades artísticas, culturais e sociais Inerentes à Orquestra Filarmônica de Goiás, OFG Um contrato que tinha como valor global 27.561.760 reais Para serem repassados para as OS de cultura em 4 anos A OSC receberia 4 parcelas anuais de 6.890.444 reais Contudo, ao analisar a Lei Orçamentária Anual LOA Em 2016, só foram encontradas previsões de despesas No valor total de 4.040.000 no programa Incentivo à Cultura do Centro Cultural Oscar Neymeyer E no programa Bolsa Futura Inovador com a OFG Ao comparar o valor previsto para despesas no exercício de 2016 E as despesas previstas com a OSC Para o exercício de 2017 Constata-se que a mesma receberia 2.850.444 a mais para gerir a OFG Essa disparidade entre a previsão orçamentária do governo estadual com a OFG E o que estava previsto para repassar para a OSC Fere explicitamente o princípio constitucional da economicidade Obviamente, essa análise necessitaria de mais detalhamentos financeiros Financeiro, orçamentário e jurídico Porém, a priori, essa parceria não demonstrava que o governo teria eficiência Na gestão financeira e na execução orçamentária E uma melhor qualidade nesse serviço público Através da gestão compartilhada com a OSC Destaca-se o chamamento número 2 de 2016 Destaca-se que foi revogado pelo governo Que lançou o chamamento público número 3 em 2017 Tendo como vencedora a Organização Social Cultural Elysium Sociedade Cultural Um contrato que tem como valor global 26.800.000 Para serem repassados para a OSC em 5 anos No primeiro ano, a OSC receberá 4.050.814,25 No segundo, terceiro e quarto receberá 6 milhões E no último, 2 milhões, etc A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico E de Agricultura, Pecuária e Irrigação Sede lançou em 2016 os chamamentos públicos Números 5, 6, 7, 8 e 9 Para celebração de contrato de gestão Objetivando transferir a administração dos equipamentos públicos Integrantes da Rede Pública Estadual De Educação Profissional e Tecnológica Rede Itego Composta por Institutos Tecnológicos do Estado de Goiás Itegos E suas unidades vinculadas Os colégios tecnológicos Cotex para as OS Para implementar a gestão compartilhada Da Rede Itego A sede através dos chamamentos Preview Um orçamento de mais de 450 milhões Distribuídos durante 4 anos As OSs relacionadas para gerenciar os itegos e cotex De maneira compartilhada com a sede São Instituto Brasileiro de Cultura, Educação, Esporte e Saúde Ibra Cedes Fundação Antares de Ensino Superior Pós-graduação em Pesquisa e Extensão FAESP Instituto Reger de Educação, Cultura e Tecnologia Instituto Reger Centro de Gestão e Educação Continuada CGCOM E Centro de Soluções em Tecnologia e Educação Centeduco No âmbito da sedução Após a suspensão do edital de chamamento público Nº 1 de 2016 O governo enviou para a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás Alego Um projeto de lei para alterar a Lei 515.503 Lei das OSs Sob a justificativa de que as alterações melhorariam a lei Tanto no aspecto jurídico quanto no social Entre as alterações destacam-se a específica qualificação profissional No corpo técnico e diretivo da OS A proibição de participação no Conselho de Administração e em diretorias das OSs de cônjuges Companheiros ou parentes, consanguíneos ou por afinidade Até o terceiro grau do governador Vice-governador, secretaria do Estado, presidentes de autarquias e fundações senadores Deputados federais e estaduais, membros do Judiciário, do Ministério Público De tribunais de contas do Estado e dos municípios Além do quadro de direção de quaisquer órgãos das administrações Direta e indireta A proibição de membros do Conselho e diretores estatutários ou não de OSs Na estrutura de mais de uma entidade qualificada do Estado de Goiás A limitação da remuneração dos membros da diretoria Ao que percebe o governador A impossibilidade de formalizar o contrato de gestão Com entidades que tenham entre seus dirigentes Ou como membro do Conselho de Administração ou Conselho Fiscal Componente cujas contas relativas à aplicação de recursos públicos Tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por tribunal ou Conselho de Contas De qualquer esfera da Federação no período de oito anos E seja julgado responsável por falta grave E inabilitada para o exercício de cargo de provimento em comissão Considerada responsável por ato de improbidade ainda Que não transitada em julgado a decisão condenatória Que tenha sido responsabilidade, responsabilidade ou condenada Pela prática de infração penal civil ou administrativa Sousa Flores 2018 Sousa Flores 2018